Alguém gostaria de fazê-la? Vocês já estão acostumados, acostumadas, coisas simples, sem muitos floreios, mas que nos ajude a entrar no espírito, né, de atenção, com a palavra de Deus, quem pode? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, rezemos todos pelas famílias, pelos mais necessitados, que tenhamos todos coragem e alegria. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós, que doamos para quem nos tem prendido. Perdoa, e não nos deixeis cair em tentação, e livra-nos de todo o mal. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado, Irene. Então, para aqueles que chegaram depois, nós desejamos uns aos outros aqui, boa Páscoa. Gostamos de ver essa Páscoa da melhor forma aí. Estando atentos, atentas, para as más delas da nossa sociedade, para a voz do Espírito em nosso meio, né? Gente boa? Bom, no encontro passado, então, sobre a Fraternitude, vamos fazer uma pequena retomada aqui, de passagem mesmo, né? Nós falamos, primeiro, sobre algumas motivações da encíclica, né? E dessas motivações, está ali um amor... Alguém quer falar? Não? Tá. Lembre-se que eu não vejo vocês, então qualquer barulhinho eu vou parar para ver o que está rolando aqui, tá? Então, é... a gente... Falou ali que algumas das motivações ali, né? São inspiradas na figura de Francisco de Assis, sem sombra de dúvidas, né? Toda espiritualidade franciscana ali perpassa a Fraternitude, né? Numa medida de que é um amor sem barreiras, né? Da geografia e do espaço, um amor que... De uma submissão e de uma humildade, fraternidade, né? Para todos, né? E é também uma espiritualidade que liberta dos desejos de domínio dos outros, né? E nós falamos que o conceito de alteridade perpassa toda essa encíclica também, né? E aí o primeiro capítulo fala sobre as sombras do mundo fechado, né? Então, esse fechamento de nós mesmos, que fazemos na nossa totalização, no nosso egoísmo, no nosso egoísmo, no nosso egocentrismo, mas, além disso, também o fechamento de uma sociedade, de uma cultura que não se abre às alteridades, né? Não se abre aos outros, às exterioridades. E, num eurocentrismo, se fechou em si mesma, praticando muitos pecados sociais e tantos pecados, né? Que são também culturais, político-econômicos. Então, não dá para hoje viver uma espiritualidade que esteja parte de tudo isso, né? Muito pelo contrário. Qualquer espiritualidade cristã deve se responsabilizar pelos rumos da sociedade, né? De tal forma que a própria proclamação dos direitos humanos, né? Não basta, né? É preciso se engajar, é preciso engajar que esses direitos, de fato, estejam presentes, encarnados aí, naquelas pessoas que mais precisam, especialmente nos lugares onde mais precisam. Então, nós falamos que a sociedade tem os centros e as periferias e, mesmo nos centros, existem as pessoas excluídas, mas, nas periferias, as pessoas excluídas são as mais excluídas, né? E, num país como o nosso, que é um país periférico no mundo, nesse mundo fechado, nesse mundo totalizado em si mesmo, a gente, a cada vez mais, está convidado, convocado pela espiritualidade cristã, especialmente a que nos chama o Papa Francisco, que nada mais é do que a consagração do Conselho Vaticano II, né? Há uma espiritualidade encarnada e responsável pelos rumos da sociedade, rompendo com qualquer individualismo possível, com qualquer espiritualidade individualista, qualquer fé individualista, mas, sobretudo, a partir de uma pandemia que nós tivemos, nós somos convocados a sermos uma igreja missionária, a sermos uma igreja que não se aceita, fechada nas paróquias, nas comunidades, mas uma igreja que, de fato, ela entende a sua missão junto ao povo de Deus, especialmente aqueles e aquelas que mais precisam, que são os pobres, né? Então, a comunicação exerce um poder fundamental nessa missão, e essa missão, ela é de uma forma a combater qualquer agressividade, qualquer violência social, mas também violências pessoais provocadas sobre as pessoas, especialmente aquelas que mais precisam. Então, uma cultura de paz encarnada responsavelmente no mundo, que nos leva a uma missão de jogar sal e luz sobre essas sombras, iluminando a sociedade de forma geral, sermos cristãos no mundo mesmo, né? E aqui, levando em consideração, inclusive, a nossa própria saúde mental, as sujeições e autodepreciação que nós sofremos no dia a dia, dessas estruturas totalizantes, que cada vez mais vão nos adoecendo, etc., e vão nos deixando em sombras também, né? E aí, por fim, o capítulo I termina com a mensagem de esperança, uma mensagem que, de fato, nos envia a missão, de tal forma que nós precisamos esperançar e sermos sinal da esperança de dias melhores a cada dia, né? Sermos sinal de sal e luz na Terra, sermos, de fato, aqueles que temperam, aquelas que temperam a sociedade com a alegria de viver, né? E aí eu quero ler esse último trecho aqui, que eu separei no primeiro capítulo, para a gente ingressar aí para o segundo capítulo, né? Convido a esperança que nos fala de uma realidade que está enrealizada no mais fundo do ser humano, independente das circunstâncias concretas e dos condicionamentos históricos em que vive. Fala-nos de uma sede, de uma aspiração, de um anseio de plenitude e de vida bem-sucedida, de querer agarrar o que é grande, o que enche o coração e eleva o espírito para coisas grandes, como a verdade, a bondade, a beleza, a justiça e o amor. A esperança é ousada, opa, sabe olhar para além das comodidades pessoais, das pequenas seguranças e compensações, que reduzem o horizonte para se abrir aos grandes ideais que tornam a vida mais bela e digna. Caminhamos na esperança, ou caminhemos na esperança, né? Então foi um pouco disso que nós refletimos ali no primeiro capítulo, né? Claro que aqui eu resumi em alguns minutinhos toda uma reflexão que nós fizemos. Depois, se você quiser ver a reflexão completa, está lá no nosso canal do YouTube. Aliás, a gente está precisando de alguém que saiba editar vídeo caridosamente, gratuitamente, se vocês puderem indicar alguém e depois indiquem, para pegar essas aulas que nós temos na íntegra e separá-las em pequenos pedaços para colocar no canal nosso, no curso de teologia mesmo e tal, e tirar do meu canal pessoal lá, para deixar mais acessível para as pessoas ainda, que sejam aulas recortadas em poucos minutos, com matemática, língua estética bonita e tal. Então, se conhecer alguém que sabe editar vídeo e queira prestar esse grande serviço, a nossa comunidade teológica aqui, né? Estamos abertos aí. E se não conhecerem, não tem problema também. A gente vai fazendo de acordo com o tempo, de acordo com o que dá. Gente boa, é isso. Vamos começar, então. Capítulo 2. Um estranho no caminho. Olhando a imagem e o título do capítulo 2, mesmo se você não tiver lido a encíclica, deixa eu abri-la aqui também. Porque, às vezes, eu quero mostrar alguns trechinhos na encíclica. Mesmo que você não tiver lido o documento, você já sabe mais ou menos do que se está falando ainda. Alguém chuta? Eu vou precisar bastante do diálogo de vocês, tá bom? Para não ficar só eu falando. De quem que a gente vai falar desse estranho no caminho aqui? Remete ao quê? Quem lembra aí? Quem tem uma ideia? Quem chuta? Ninguém? Tá bom, vamos avançando aí. Desculpa, podem falar. Duas falaram juntas, Sulemi e Irene. É a passagem do bom samaritano. Do bom samaritano, não é, Sulemi? Isso mesmo, Irene? Concorda? Sim, sim. É isso, né? Vamos ver de que forma que o Papa Francisco traz isso para a gente, que é muito, muito bonita e muito comprometedora. Alguém poderia ler para nós aqui todo esse slide? Por favor. Eu assusto vocês, né? É muito grande para ler assim, direto. Eu vou ler, vou tentar, pelo menos. Boa, valeu aí, Vivi. Levantou-se, então, um doutor da lei e perguntou a Jesus, para o experimentar, mestre, que hei de fazer para possuir a vida eterna? Disse-lhe Jesus, que está escrito na lei, como lês? O outro respondeu, amarás ao Senhor, teu Deus, com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todas as tuas forças e com todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe Jesus, respondeste bem, faz isso e viverás. Mas ele, querendo justificar a pergunta feita, disse a Jesus, E quem é meu próximo? Tomando a palavra, Jesus respondeu, Certo homem, descia de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, que, depois de o despojarem e encherem de pancadas, o abandonaram, deixando-o meio morto. Por coincidência, descia por aquele caminho um sacerdote, que ao vê-lo, passou ao largo. Do mesmo modo, também um levita passou por aquele lugar, e ao vê-lo, passou adiante. Mas um samaritano, que ia de viagem, chegou ao pé dele, e vendo-o, encheu-se de compaixão. Aproximou-se, ligou-lhe as feridas, deitando nelas azeite e vinho. Colocou-o sobre a sua própria montada, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. No dia seguinte, tirando dois denários, deu-os ao estalageiro, dizendo, Trata bem dele, e o que gastares a mais, pago quando voltar. Qual destes três te parece ter sido o próximo daquele homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu, o que usou de misericórdia para com ele. Jesus retorquiu, vai e faz tu também o mesmo. Lucas 10, 25, 37. Muito obrigado, Ibe Guerreira. Conseguiu tranquilamente. Gente, bom, muita coisa a gente pode tirar daqui, né? Vamos dar uma refletida aqui, né? Eu já abri minha bíblia aqui, Lucas, se você não abriu também, quer abrir e abra. Porque é importante a gente ver nas diferenças dos textos, às vezes a gente pega uma coisinha ou outra, que é importante, né? Primeira coisa, né? Quem que pergunta, quem que começa esse papo aqui com Jesus, né? Que vai depois oportunizar, né? Ou vai dar oportunidade para que ele fale a parábola do bom samaritano, né? É o doutor da lei. E para que o doutor da lei pergunta? Não é porque ele não sabe. É para testar Jesus frente ao povo. Isso é muito importante a gente ter atenção. Vamos lembrar que os doutores da lei estão doidinhos para que Jesus caia em contradição, para que eles possam prendê-lo facilmente e tirá-lo de circulação facilmente aí, né? Então tá, então o doutor da lei quer pegar Jesus de qualquer forma, quer envergonhar Jesus frente ao povo, né? E prendê-lo. Posso fazer uma comparação? Por favor, Irene. Ah, igual estão querendo fazer com alguns ministros? Pois é, né, Irene? Pois é, né? Tudo bem que em alguns casos eles até precisam fazer isso mesmo, né? Mas é mais ou menos isso, né? É. Sempre a gente é testado, né? Sempre a gente é testado, né? Aqui tem um caso gravíssimo de Jesus, né? Que tá ali nesse ministério, né? Se dizendo filho de Deus e rei dos judeus, né? Rei do povo de Israel, né? Então, os doutores da lei querem prendê-lo. Roma não gosta dele. E grande parte do povo também não gosta dele. Tanto é que escolhe Barrabás e não Jesus, né? Então, quer dizer, Jesus tá contra tudo e contra todos, né? E a todo momento tem alguém querendo testá-lo. Nesse caso, o que o doutor da lei faz? Ele chega e fala, ô, seu maltrapilho, seu bandido, né? O que eu devo falar? Não, né? Como que ele trata Jesus? Ele chama de mestre. Isso é muito importante, gente. Mestre, aqui tem todo um cinismo, aqui tem toda uma história por trás desse tratamento, né? Então, quer dizer, ele reconhece Jesus como grande, ele engrandece Jesus pra depois derrubá-lo. Gente, isso aqui é muito importante, né? Nessa parábola, nessa parte da vida, mas também na nossa pastoral, né? No nosso serviço pastoral, né? Puxa-saco, né? Quem nunca viu a figura dos puxa-sacos aqui, né? Quando alguém tá te engrandecendo demais, tá sendo muito seu amigo, geralmente o que você faz? Você desconfia, né? Porque alguma coisa errada tem, né? É um pouco disso que tá aqui, né? Então ele começa. Mestre, o que tenho que fazer pra ter a vida eterna? Olha só a armadilha. Se Jesus responde, você tem que fazer isso? Já era. Jesus já pode ser preso. Por quê? Quem pode dizer quem tem a salvação? É apenas Deus. Tá na lei, isso, e todo mundo sabe, né? Mesmo quem não conhece tanto a lei. E olha como Jesus é mestre mesmo na resposta. Ele não responde pro cara. Ele diz, o que está escrito na lei? Essa é uma primeira resposta. E a segunda resposta, como você lê? Então, uma primeira coisa é o que está escrito na lei, e a segunda coisa é como você interpreta. Os judeus, eles têm, e eu gosto muito de um cara judeu que é o Emanuel Leviná, um filósofo judeu, dentre outros, Martin Buber, enfim, tem outros e outras aí judeus que eu gosto muito. Mas o Leviná, ele conta uma anedota judia que é a seguinte, né? Tem dois sábios sentados conversando sobre a Bíblia, e aí um querendo pegar, testar o outro. Olha só, aqui, assim como o doutor da lei quer testar Jesus agora, a anedota judaica diz que um está querendo testar o outro, e diz, quantas interpretações da Bíblia são possíveis? E olha a resposta, que legal que um judeu dá, que um sábio judeu dá para quem pergunta. Quantos são os seres humanos no planeta hoje? Essa resposta é muito legal. Por quê? Isso tem a ver com a forma que o judaísmo trata a escrita sagrada. A escrita sagrada deve ser lida com o coração. O conceito de razão semita é muito diferente do conceito de razão indo-europeu, greco-ocidental, se você quiser, até hoje. O que é a razão para o semita? A razão para o semita é dabar. O termo usado para a razão é dabar. O que é dabar? É verbo. Ah, Hugo, a gente pode traduzir isso como logos para os gregos? É exatamente isso que a história fez. Traduziu o verbo semita, que é o dabar, para o logos grego, como se fosse a mesma coisa. Mas não são, são antagônicos. São duas coisas totalmente diferentes. Totalmente diferentes. Para o semita, a palavra, ela é também ação. A palavra é também ação. O verbo se fez carne. João vai dizer isso para nós, não é? Por quê? Porque a palavra é também ação. Não tem separação entre a palavra e a minha ação. Aquilo que eu acredito tem que ser aquilo que eu ajo. Não há possibilidade de separação disso. Isso é para o semita, para toda a cultura semita, especialmente para as culturas hebreias, de onde saem judaísmo, islamismo e cristianismo. Beleza? Não dá para conceber, gente. Não passa pela cabeça de um semita que a palavra possa ser separada da ação. Olha que interessante. Por isso que os doutores da lei eram extremamente julgados pelo povo. Porque em grande parte já fazia isso, né? Se colocava lá no templo como acima do povo e o povo não estava nem aí para eles. Vamos lembrar aqui que os doutores da lei, em grande parte, eles mandam no templo, mas eles não têm a aderência do povo. O judaísmo não é uma religião popular, cultural, no sentido de que o povo sempre está favorável aos doutores da lei e do templo e aos mestres judeus. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. A gente lê a Bíblia, a gente vê toda essa briga entre o povo e os doutores da lei, os mestres judeus e daí por diante. Os sacerdotes. Os sacerdotes são uma classe apartada do povo, em geral. Ô Hugo. Ô Irene. É por isso que eles tinham tanto apreço pelo trabalho? Eles quem, você diz? Os judeus? Também. Também. Por quê? Porque o trabalho é exatamente isso, Irene. Quer dizer, é pelo trabalho que é a minha ação. O que é o trabalho? O trabalho é a minha ação na história, no mundo. Tudo que eu faço é trabalho, numa perspectiva judia. Sim. O Marx vai retomar isso. O Marx, que é um judeu, luterano, vai retomar isso como maestria. O que é trabalho? O trabalho é aquilo que eu transformo a natureza, a minha ação na natureza. Então, sim, Irene, sem sombra de dúvidas, porque não tem separação entre o que eu penso e o que eu faço. O trabalho é a minha forma de ser no mundo. Por quê? Porque eu expresso tudo aquilo que penso, tudo aquilo que sou, na minha ação no mundo. Daí, gente, que não tem salvação sem obra, né? Tudo bem? Não é possível imaginar que eu vá fazer algo para me salvar, para merecer o reino de Deus, que não seja pela minha ação, que é por onde eu me digo. A minha ação na história é por onde eu me digo, é por onde eu digo quem eu sou. Eu transformo a minha palavra em algo concreto, né? Não é que eu transforme, Irene. Falar que eu transformo já quer dizer que ela era outra coisa. Não era. Ah, tá. Ela já é. Vejam como a linguagem da nossa tradição ocidental nos trai. A gente não consegue nem pensar o que é isso. Paulo Freire retomou isso bastante também, né? Não há... A minha ação, cada vez mais, tem que ser aquilo que eu penso, o meu pensamento. Mas a própria linguagem nos trai. Por quê? Para o semita, não tem nem como pensar isso diferente. Aquilo que eu penso e acredito é expressado na minha ação, no meu fazer. Ah, tá. Então, não é transformação. É expressar o que eu penso em algo concreto. Isso. Porque não dá para ser de outra forma, Irene. Tá, tá. Tudo que eu faço é aquilo que eu sou. Sim, 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 sim. Tá. Tudo bem? Por isso que, quando Jesus diz, eu sou, isso já é um sacrilégio para os deuses daquele momento. Por quê? Quem é? Quem que representa, de fato, o ser na tradição semita, na cultura semita? É Deus. Deus é. Por quê? Porque é em Deus que não há separação alguma entre o que se fala, o que se pensa, o que se escreve e o que se é. Deus consegue perfeitamente ser. Deus é o ser. Por quê? Porque a palavra se une àquilo que se expressa na história. Isso é Deus. João vai nos ensinar muito isso. Essa é a grande diferença do evangelho do João para os outros. Essa é a teologia de João, mostrar isso. A importância do verbo se encarnar. Perpassa todo o evangelho de João. Por quê? Porque ali se une palavra e ação. E essa é a perfeição para o judeu. Então, cada um, cada uma de nós, temos que ser a imagem e semelhança de Jesus, que é Deus encarnado. Ser a imagem e semelhança de Jesus é justamente isso. Ser aquilo que cremos e pensamos e escrevemos e que a palavra nos faz ser. Tudo bem isso para todo mundo, gente? Vem que profundo isso? É muito profundo isso. E aí a Bíblia de Jerusalém vai fazendo as citaçõezinhas ali e as referências secundárias, né? Para a gente entender tudo isso aqui que eu estou dizendo, né? E muito mais, obviamente, é que eu estou trazendo um resumão. Vamos lá, uma outra coisa legal aqui nesse trecho. E aí, então, o cara responde, né? Para amar Deus, ao Senhor, teu Deus, com todo o teu coração, toda a tua alma, com todas as suas forças e com todo o teu entendimento. E ao teu próximo, como a ti mesmo. Então, nada disso separa tudo isso, se completa numa coisa só. Amar a Deus é fazer tudo isso. Não é possível eu amar a Deus e não amar o próximo. Não é possível eu amar a Deus só com o coração e não com o entendimento. Não, tudo está junto ali. Tudo é davar, tudo é verbo. Tudo se completa. Tudo bem? Legal. E aí Jesus fala, que legal, você sabe bem o que a lei diz, então faz isso e tudo bem. Mas, o mestre da lei não se deu por satisfeito porque ele não conseguiu pegar Jesus. E aí ficou feio para ele, frente ao povo. O povão já falou, olha lá. Ai, quis pegar Jesus. Todo mundo percebeu a armadilha, né? Quis pegar Jesus, olha só. Jesus como é sábio, né? E aí ele quis insistir na armadilha, né? E quis justificar a sua pergunta. Não! Eu perguntei isso, sabe por quê? Ele quis justificar a sua pergunta, olha só. Né? E aí ele diz assim, tá, Jesus, tudo bem. E quem é meu próximo? Aí todo mundo fez assim, pensou, putz, por quê? Porque o judaísmo está refletindo isso há milhares de anos. Quem é meu próximo? Quem Deus quer que eu ame primeiro? Quem que eu devo ajudar? Essa era uma discussão antiguíssima do judaísmo, desde, pelo menos, Abraão até agora. Né? E aí se Jesus responde isso, ele resolve todo o problema milenar do judaísmo. E aí o que Jesus faz? Entra na parábola, então. Percebem? E por que Jesus entra na parábola? Porque ele percebe a armadilha do autor da lei, e agora ele não vai mais falar com a citação da Bíblia e da lei, ele não vai mais responder o autor da lei. Mas ele quer chamar uma parábola, que é, portanto, um ditado popular, uma historinha popular, e ele está começando a falar agora com o povo. Ele ignora o mestre da lei, que faz essa armadilha, e ele vai falar com o povo agora. Né? Quem é o meu próximo? Indito popular e, portanto, saindo da armadilha, não dialogando mais com o mestre da lei, não querendo mais responder para os doutores da lei. Quando ele fala de quem é o próximo, ele vai falar com o povo. Isso tem um significado muito grande também, gente. Por quê? Jesus vai falar isso diversas vezes no Evangelho. Porque o povo, por sua simplicidade, ele entende o que Deus está querendo dizer. Mas os doutores da lei, os ricos e todos os outros que se julgam alguma coisa, que geralmente não são, mas se julgam, aqueles que se colocam acima do povo têm muita dificuldade para entender a palavra de Deus. Muita dificuldade. Então, o povo entende. Por quê? Porque fala o coração. Porque é verbo. Olha que lindeza isso. Se a gente entender a profundidade dessa forma, gente, que está expressa aqui, que o Papa Francisco traz para a gente, é muito bonito. Muito bonito. E aí, então, Jesus vai responder sinteticamente. Nós poderíamos dizer, né? Quem é o próximo? Daquela pessoa que estava procurando. Olha só. Jesus não diz que o meu próximo é aquele que eu devo amar. Não é o pobre o meu próximo. Olha que interessante. Jesus não responde a pergunta, então, de quem é o próximo. Jesus dá uma situação e ele diz, quem se fez próximo àquele homem? Olha, olha, gente, a sabedoria de Jesus. Jesus não responde o problema milenar do judaísmo. Jesus cria uma situação. Ele fala, é evidente que para aquela pessoa que estava procurando, o próximo foi aquele que foi em seu favor. Então, o pobre, Jesus não diz que o pobre é meu próximo, que eu só devo ajudar o pobre. Seria muito fácil ele dizer isso. Ele resolveria um grande problema teológico milenar. Não, Jesus complica ainda mais. Ele diz, olha, numa situação em que alguém, evidentemente, está precisando de ajuda, apesar de todos os pesares da sociedade, apesar de tudo dizer ao contrário, aquele que se fez próximo era aquele que todo mundo pensava que não se faria. Então, encontro próximo àquele que mais precisa, próximo ao pobre, eu encontro aquele que ninguém esperava que fosse ajudado. E ajudou. E o fez. Gente, isso aqui é de uma beleza, sabe, prática mesmo, para o dia a dia, mas teológica também, imensa, né? Imensa, né? Jesus não dá a resposta, mas ele dá um caminho de resposta. Ele fala, olha, para quem está precisando, muitas vezes a ajuda vem de onde menos se espera. não adianta eu dizer que esse é o meu próximo. Eu não vou dar isso de mão dada, eu não vou dar isso de mão beijada. Por quê? Porque eu não posso fazer isso. Porque se eu fizesse isso, eu fecharia todas as possibilidades. Eu diria, olha, a igreja única de Jesus Cristo é aquela que se faz a que vai ajudar. É aquela que vai trazer a salvação. Jesus não faz isso. Jesus não fala, o judaísmo é o único que vai trazer essa salvação. Jesus não fala, a minha igreja, aqueles que me seguirem, serão aqueles que vão trazer isso. Não. E Jesus não fala também que o próximo é aquele quem eu devo ajudar, que é o pobre. Não. Tem o pobre? Tem. Mas quando eu... Aquele que menos espera, que menos se espera socialmente, vai de encontro aquele que mais precisa, ali ele se fez próximo. E ali ele cumpriu o que Deus está dizendo. Olha que bonito isso. Uma outra coisa que nos é revelada aqui formalmente e que o Papa Francisco traz com muita sabedoria, o davar, o verbo, a palavra, o pensamento para o povo semita, ele é mistério. Isso é muito bonito também. A razão não é capaz. Essa razão que é muito completa, que não é só raciocínio lógico, beleza? É a palavra, o pensamento e a ação unidas com o sentimento, com o coração, com a sensibilidade que compreende essas coisas, mas compreende como? Guardando o mistério e não dando as respostas facilmente. O mistério faz parte da razão, portanto, também. Olha que bonito. Gente, isso daqui é o extremo oposto de como a nossa cultura ocidental embranquiçada, greco-ocidental embranquiçada, foi se construindo. Se a gente pegar aqui rapidamente, o que é a razão? A razão é o que diz onde estão as coisas e o que as coisas são. Sem mistério. A razão é aquilo que diz o que é. O ser das coisas, o que é a essência. Todos os filósofos gregos vão falar isso. A razão diz o que são as coisas na sua essência. Aqui, para o semita, é o extremo oposto. A razão não diz o que as coisas são. A razão consegue compreender o mistério das coisas e participar dele. Olha que bonito. A razão não tem pretensão de dizer o que as coisas são. viram que legal? Esse estranho no caminho, então, ele já guarda uma poética, toda uma poética, toda uma forma de pensar e de ser. Nós que somos cristãos e cristãs, somos chamados muito mais a ser como semitas, como a cultura semita, do que como a cultura ocidental. E aqui a gente fica muito dividido. Porque, como eu já disse aqui algumas vezes, toda a nossa estrutura social é constituída a partir da lógica ocidental e não da lógica semita. Por isso que tem muito conflito. Por isso, quando vai pensar o cristianismo na lógica ocidental, não dá certo. É isso que a gente vê aí. Os fundamentalismos, totalitarismos, etc, etc. Porque tenta entender aquilo que está escrito na palavra de Deus a partir de uma cultura outra, que é a cultura semita. Desculpa, que é a cultura grega. isso é muito ruim. A própria tradução da Bíblia para o grego, depois da diáspora, já traz diversos problemas. Diversos. Mas, ainda assim, a tradução grega guarda muita coisa da cultura semita que traduzem de uma forma boa para o grego. Paulo de Tarso é mestre em traduzir a cultura semita para o grego sem perder a sua essência. Outros erraram bastante aqui no caminho e vocês veem nos cursos de teologia por aí. E a gente não vai falar disso aqui agora. Beleza, então, essa parábola e toda a profundidade dela nesse sentido todo. Alguém quer comentar mais alguma coisa? Podemos avançar? vamos avançar, então. Bom, porque se entendemos isso aqui, se acompanhamos esse raciocínio, entendemos grande parte do segundo capítulo e do restante da encíclica. Por quê? Vejam só. Primeira coisa, essa parábola nos leva a uma tradição milenar da cultura judaica que é a questão onde está teu irmão? Quem é teu próximo? O que nós fazemos geralmente hoje, mas não só hoje? A própria Bíblia nos narra que quando isso foi perguntado por Deus, inclusive, qual foi a nossa tendência quanto seres humanos? Responder com indiferença. Lembra? de Abel? Caim matou Abel ou Abel matou Caim? Eu sempre esqueço. Quem matou? Acho que Abel matou Caim. Abel matou Caim, né? Quando Deus pergunta para Abel, então, que está vivo lá, cadê teu irmão? Como que Abel pergunta? Por acaso sou guarda dele? É. Né? Olha só. Olha a profundidade disso aqui que a gente não vai entrar tanto, mas só para vocês perceberem nessa lógica toda que eu fui traçando aqui da cultura semita, quando Deus ou alguém enviado por Deus pergunta onde está o seu irmão, a gente é levado primeiro a responder com indiferença. E por quê? Porque a gente matou o nosso irmão. Gente, olha a profundidade disso aqui que o Papa Francisco está nos trazendo na encícola. Por que que a gente responde com indiferença a pergunta sobre onde está o nosso irmão, mesmo que Deus faça a pergunta? Alguém enviado por Deus faça a pergunta. Porque nós matamos o nosso irmão. E quando nós matamos o nosso irmão, tudo isso o Papa Francisco dizendo, eu estou fazendo um resumão aqui, tá? Quando nós matamos o nosso irmão, todas as vezes que nós faltamos do cuidado e da responsabilidade. e que o ignoramos, né, Hugo? O ignoramos, né? Todas as vezes que nós ignoramos. E aí, Vonilda, sabe o que a gente vai dizer? Ah, mas é muito difícil hoje em dia, né? Porque se a gente for ajudar todo mundo que pede, né? Não é isso que a gente diz? Olha só onde a gente chegou, né? Tá, mas e aí? A gente ignora? O que a gente faz? Como a gente resolve isso? É um problema contemporâneo. Primeira coisa, por que muita gente precisa de ajuda? É porque a gente não está fazendo nossa parte quando cristão, para começar, né? Porque se a gente estivesse fazendo minimamente a nossa parte quando cristão, não tinha tanta gente passando fome assim. Essa é a primeira pergunta. Então a gente inverte as coisas, né? Ah, com esse monte de gente passando fome, opa, opa, não. Começa antes. O problema começa antes. O problema começa. A gente deveria justificar assim, ó. Por que os cristãos não fazem a sua parte? Tem muita gente passando fome. Aí sim a gente poderia se perguntar. Ah, então o que a gente faz agora com o nosso irmão que está precisando? Mas a gente já sabe que o ponto de partida não é que tem muita gente precisando. É antes. O ponto de partida é anterior. Nós matamos nossos irmãos e irmãs que precisam. olha a profundidade. Né? E aí a gente poderia ficar mais um semestre só nessa pergunta onde está o seu irmão pegar lá a parábola ou o mito de Caim e Abel e discutí-lo aqui teologicamente também o quanto isso é profundo, né? O quanto isso é profundo, né? Eu não respondo onde está o meu irmão por quê? Porque eu o matei antes e eu que tenho dois filhos crianças é muito legal perceber quer dizer, legal entre muitas aspas, né? Porque quando um bate no outro uma coisa assim eu pergunto cadê seu irmão? Ah, não sei papai não vi hoje, né? Sendo que acabou de bater nele a resposta que vem pronta é essa não sei, não vi não falei com ele hoje olha só né? Isso é quase que automático em nós porque faltamos com cuidado com a responsabilidade por isso a nossa justificativa é uma indiferença um esquecimento proposital do nosso irmão né? Vamos lá Avançando Usando a palavra da moda eu acho que até um cancelamento melhor cancelamento a gente cancela ele deixa ele lá no cantinho A gente deleta, né Ivanilda? A gente bloqueia a gente bloqueia o nosso irmão A gente não quer saber dele e dela É isso, né? É isso mesmo E aí, gente vira e mexe nas mídias sociais isso é incrível Eu nunca deletei ninguém das mídias sociais mas eu vejo que o meu Facebook deleta sozinho sei lá porque ele faz isso mas deleta Eu vejo uma pessoa que é meu amigo e depois não é mais Agora eu não sei se ele deleta sozinho ou se eu sou deletado também, né? Mas enfim nem me interessa também Mas para dizer é isso, né? A prática social é essa, né? Eu deleto eu bloqueio eu excluo eu cancelo Enfim é isso Vamos lá Vamos pegar Eu falei bastante do João Vamos pegar o primeiro João 4.20 aqui na Bíblia E alguém pode ler para a gente? João 4.20 Quem pode ler para nós? O povo hoje está cansado Eu vou ler Estou tentando só enxergar aqui um pouco as letras Vou deixar de uma lida É de novo Nós sabemos que passamos da morte para a vida Porque amamos os irmãos Quem não ama permanece na morte Aquele que não ama o seu irmão A quem vê Não pode amar a Deus A quem não vê Continua? Não, é isso mesmo Tá bom Muito obrigado Foi quem leu? Foi a Josi? Não vi quem leu É de novo Foi de novo Me desculpa Muito obrigado Muito obrigado Gente Então vamos lá Nós sabemos Então uma certeza entre nós aqui Que passamos da morte para a vida Olha a Páscoa aqui O significado da Páscoa Da qual participamos com Jesus E após Jesus Quem não ama permanece na morte Opa Então a gente só passa da morte para a vida Se a gente ama Certo? Quem não ama não tem essa passagem Aquele que não ama o seu irmão Que vê Não pode amar a Deus Que não vê Aí complica tudo Né? Quando que eu amo? Eu amo Quando amo meu irmão a quem vejo Eu não posso dizer que amo a Deus Vamos voltar lá Lembra? Do que a gente está falando? Do que o Papa Francisco está falando aqui? Né? Do critério Da salvação Certo? Não é isso? Ou seja O que eu faço para ser perfeito? Não é? E aí O doutor da lei respondeu o que? Né? Tem que amar a Deus Né? Não é isso? Amar a Deus De todo o coração Tal, 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 tal E amar o meu irmão Legal O Papa Francisco está me mostrando Olha Legal Saber a lei é ótimo E tal Agora O que está implicado aqui? Para eu poder fazer Minimamente Para eu poder cumprir a lei Para eu fazer o mínimo Para ser salvo Que é cumprir a lei De amar a Deus Com todo o meu coração Toda a minha alma O que eu preciso fazer? Vai nos dizer, João Preciso amar o próximo Que eu vejo Não é possível Que eu ame A Deus Se eu não amar o próximo Olha como vai fazendo sentido Tudo aquilo que eu falei antes Da forma que pensa A cultura semita Se eu penso Se eu acredito Eu tenho que Fazer E por onde eu me fazer? Por aquele que eu vejo Eu não posso demonstrar Que eu amo a Deus Beleza? Para todo mundo Por que eu não posso demonstrar? Porque Deus eu não vejo Não tem como Eu Como disse a Irene Não tem como eu materializar Não lembro se ela disse isso Ela não disse Eu estou dizendo Não tem como eu materializar O meu amor por Deus Não tem como eu Fazer algo aqui Que eu prove que eu amo a Deus Eu ir na igreja todo domingo Eu provo que eu amo a Deus Não Eu distribuir marmita Eu provo que eu amo a Deus Não Eu ajudar o pobre E dar a minha vida pelo outro Eu provo que eu amo a Deus Não Só ser E somente ser Após a minha morte O que vai contar Para saber se eu amei a Deus ou não Se eu amei o meu irmão Aquele que eu vejo É a única coisa que pode Dizer E quando? Em vida é isso? Não Não é em vida Não é em vida Quando a gente diz Aquele amor a Deus E aquele amor a Deus Como? Amando o irmão Percebem isso? A profundidade A importância E olha o que o Papa Francisco Vai dizer É um ponto Por favor Espera só um pouquinho Vai Em vida? Não Espera aí Então eu fiquei um pouco É em vida Tudo Que temos que fazer Pelo irmão Ou Em prol de que um Deus nos pediu É em vida Então eu não entendi Sua colocação Me perdoa Muito boa, Jussi Eu quis dizer assim Por mais que você faça boas obras Jussi Eu vou poder dizer Nossa, Jussi de fato ama a Deus Enquanto você estiver vida No sentido completo da palavra Jussi ama a Deus Não Por quê? Porque por mais que você faça Pode ser que amanhã você faça uma coisa Que desmorone tudo aquilo que eu pensava de você Entendi Entendi É só na minha No meu instante final Daquele meu julgamento pessoal Na hora da minha morte Que eu vou ser computado os prós e os contras É isso? É isso É isso E fazer oração Nunca vão me perguntar Nunca eu vou ser julgada por isso E simplesmente não Sempre que fiz algo ao meu irmão É isso que vai ser contado Para a minha eternidade Né, professor? É isso, Jussi Exatamente isso Quer dizer Como vão lembrar de você Ninguém vai lembrar que você foi à missa Ninguém vai lembrar que você fez crisma Enfim Tudo isso é importante, claro Mas ninguém vai lembrar disso Como vão lembrar de você? A Jussi foi uma mulher que doou sua vida pelos outros Aí podemos dizer A Jussi foi a mulher que amou a Deus Nesse sentido Certo Nesse sentido Certo Né? É Tudo bem? Tá bem Obrigada Desculpa Nada Não, é muito bom Que bom que você na hora já perguntou Né? Porque é nesse sentido que eu disse Né? É claro que Tudo bem Né? Ah Tal pessoa distribui marmita todo dia Nossa, que legal Ela é uma pessoa boa, né? Mas ninguém vai dizer Essa pessoa É uma pessoa que ama Nesse sentido completo da palavra Que nós estamos vendo em João aqui Ninguém pode amar a Deus Se não amar seu irmão E quando eu sei que de fato Você amou seu irmão Após a sua partida E não antes Né? Quer dizer É o que você deixa como obra, né? O que você deixa como obra É Assim como o bom ladrão Que nós assistimos esses dias Né? O bom ladrão Ele foi pra cruz Estava sendo crucificado E na sua última palavra Ele estará comigo No paraíso Ainda hoje Estará comigo Quer dizer Perfeito Né? Ele mudou tudo o que ele tinha feito A vida inteira Para estar acabando Numa cruz E como dizia A morte de cruz Era pior Era pior Trouxe o seu arrependimento De família De família que rouba a carne É isso que o João É isso que o João está nos dizendo Deus está olhando E está dizendo Dimas Você amou o seu irmão Hoje você estará comigo No seu paraíso No paraíso Jesus não está olhando Para o crime Contra os homens Dele ali O crime julgado O crime julgado pela lei É outra lei Que Jesus está usando Para julgar Ele está dizendo Você é bom Olha que legal Beleza? Vai Paulo Só uma perguntinha É Isso Uma não São dois comentários Uma Volta o que você falou Aí Sobre ir à igreja Quando esse ladrão Ele fala isso Deus vê que O que ele pede É uma É algo do coração Ou seja Deus vê o coração Ele não está falando Só Ah, eu estou aqui Do lado de Cristo Estou falando isso Para ver se ele Pelo menos salva A minha vida lá Não Ele viu que O que ele pediu De perdão Foi algo Realmente sincero Também tem Essa parte Exatamente isso Paulo Lembra? Aquilo que eu penso Não é diferente Daquilo que eu faço E sou Jesus está jogando A totalidade dele Está dizendo Olha Esse arrependimento Seu Era a gota Da água Que talvez Faltasse Para eu dizer Você é uma Pessoa boa Você estará Comigo No paraíso Então Naquela expressão Do arrependimento Dele Ali ele se fez Ali ele se disse Ali o verbo Se fez carne Em Dimas É Deus Se expressando Ali E só Para terminar As pessoas Vão ficar Achando Que eu sou Esquisito A primeira Vez Que alguém Mostrou Esse lado Da Esse lado Da história Mostrou Esse lado Do que realmente Foi Eu me lembro Que eu estava Numa sala E todo mundo Ficou Indignado Falei Pô Quer dizer Que eu vou Na igreja Todo dia E o cara Que roubou Pode ir Entrar ao céu E eu Não Foi um pau Danado Só para O pessoal Ficar Que nós Católicos Apostólicos Romanos Que gostamos De um banco De igreja Às vezes Pensamos assim E realmente Deu uma briga feia Isso Aí Paulo É muito simples Eu adoro Adoro Nessa ocasião Dizer Vamos ler junto A carta de Tiago Pega a carta de Tiago Lá Onde Tiago fala Até o diabo Diz que ama a Deus Conhece a Bíblia Inteirinha 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 Né Então E Tiago É forte Eu gosto de Tiago Justamente porque Ele não tem Meia palavra Ele vai na Ele dá uma voadora Na testa mesmo Dizer que ama a Deus Conhecer a Bíblia Falar que vai na igreja Nada disso Traz salvação Nada disso Por quê? Porque Deus está olhando Seu coração Ele está olhando Aquilo que você é De fato Aquilo que você se fez Né Deus não está olhando Para Para coisas superficiais Né E olha o que o Papa Francisco Vem dizer Para nos ajudar ainda mais No ponto 66 Ali Fixemos o modelo Do bom samaritano É um texto Que nos convida A fazer ressurgir A nossa vocação De cidadãos Do próprio país E do mundo inteiro Construtores De um novo Vínculo Social Gente Isso aqui é revolucionário Isso aqui é revolucionário O Papa Francisco Está nos chamando Aqui Como o concílio Vaticano Segundo Já nos chamou O Papa Francisco Está nos chamando A construir Um novo tipo De sociedade Como o evangelho Já fez Jesus já tinha feito isso É isso que eu Não canso De falar com vocês Né Jesus fundou Um novo tipo De sociedade É a sociedade Dos cristãos A igreja É o economia É o cuidado Da casa Uma casa comum A igreja É política É economia É uma forma De organização Social Apesar Do Estado Que sempre vai existir Apesar Dos poderes Destruídos A igreja Precisa se organizar Como uma comunidade De fato Onde ninguém Passa fome Nós precisamos Fazer isso Na década De 80 e 90 Isso era muito claro Na década De 80 Até o meio Da década De 90 Isso era muito claro Para a igreja católica Essa missão Da igreja Do concílio Vaticano II O que aconteceu De lá pra cá Que isso se perdeu Né Tem diversas Possibilidades De resposta Aqui Mas olha só Que legal Eu gosto De falar isso Que os padres Discutir Eu não pago Dízimo Eu não pago Por quê? Porque o meu dízimo Eu pago Em horas de trabalho Para a construção Do reino de Deus Porque eu faço Parte de uma Comunidade Na qual eu quero Construir Já quero Construir Enquanto Comunidade Né Então em vez De pagar o dízimo Eu ajudo a organizar Quermesse Bingo O que for Para arrecadar dinheiro Tudo bem Mas desde que tenha O trabalho comunitário Como princípio Da organização Né E não E não E não o contrário Porque se eu der dinheiro Só fica muito fácil Eu posso dar dinheiro Em casa E no domingo As missas E achar que eu vou ser salvo Por isso O individualismo O individualismo É a minha relação Individual Com Deus Eu dou o meu dinheiro E não que não é Para ninguém pagar Dízimo Gente Pelo amor de Deus Não é isso que eu estou dizendo Estou dizendo que é a minha forma De enxergar essa coisa Tem diversas outras formas Né E aí Esse novo vínculo social Essa nova forma de organização Ela é o que? Filha Peixe por favor Obrigado Essa nova forma de organização Né Ela é a comunidade cristã Né E nós vemos lá no ato dos apóstolos Como que elas são organizadas Cada uma tem as suas peculiaridades São organizadas de formas diferentes Né Mas a maioria delas As pessoas vendiam tudo E davam para a comunidade E entravam na comunidade Viviam com tudo em comum Né Dá para fazer isso hoje? Dá Tem um monte de comunidade Que faz isso hoje Mas isso basta? Também não Né E essa é a única forma de organização? Também não A gente pode organizar Comunidades cristãs De outras formas Né Então é um pouco disso Né O Papa está nos chamando a refletir E aí no ponto 68 Ele vai dizer assim Viver indiferentes a dor Não é uma opção possível Não podemos deixar ninguém caído Nas margens da vida Quando a gente fala Ah, mas se eu for ajudar todo mundo Né Olha o que o Papa Francisco está dizendo Aqui para nós Não dá para deixar ninguém Cair Ninguém para Isto deve indignar-nos De tal maneira Que nos faça descer Da nossa serenidade Alterando-nos com sofrimento humano Isto é dignidade É isso que a gente está perdendo Enquanto humanidade A gente está perdendo A nossa humanidade A nossa dignidade humana Por quê? Porque a gente está deixando De se revoltar A gente está deixando De se afetar Olha a palavra Vem de afeto A gente está deixando De se afetar Com as injustiças sociais Quando a gente fica Arranjando justificativas Para dizer que não é problema nosso É problema nosso sim Cada uma daquelas pessoas Que estão ali É problema meu e seu E como a gente vai fazer Para que não tenha Nenhuma pessoa Essa é a nossa preocupação Enquanto cristãos e cristãs Se a gente não tem isso Aí fica fácil Se eu posso escolher A quem amar Se eu posso escolher A quem eu vou ajudar Aí fica bem fácil Aí fica bem comum É opção Eu excluo Bloqueio Cancelo aqueles Que eu não quero E opto por aqueles Aí fica fácil demais É uma fé egocêntrica Ególatra E etc, etc, etc Egoísta Alguém pode ler para a gente Por favor O ponto 78 Do capítulo 2 É possível Desculpa É possível começar por baixo E caso a caso Lutar pelo mais concreto E local Até ao último Ângulo da pátria E do mundo Com o mesmo cuidado Que o viandante Da Samaria Teve Por cada Chaga do ferido Procuremos Os outros E ocupemo-nos Da realidade Que nos compete Sem temer a dor Nem a importância Porque naquela Está todo o bem Que Deus semeou No coração Do ser humano Renunciemos A mesquinhez E ao ressentimento De particularismos Estéreis De contraposições Sem fim Deixemos de ocultar A dor das perdas E assumamos Os nossos delitos Desmazelos E mentiras A reconciliação Reparadora Ressuscitar-nos-á Fazendo perder O medo A nós mesmos E aos outros E olha que legal Muito obrigado Marcela O Papa também Não vai nos colocar Numa fria De dizer Olha Se vira Você tem que ajudar Todo mundo E ponto O que ele está dizendo aqui Vamos lembrar ali Que o viandante Como ele fala Da Samaria O bom samaritano Como nós falamos Certo Ele cuidou Daquela pessoa Mas ele cuidou Como? Completamente Daquela pessoa Chaga Chaga Curou as feridas Daquela pessoa Levou as pessoas A ser hospedada Até que ela pudesse Caminhar por si própria E se restabelecer Por si própria Ele se responsabilizou Por aquela pessoa Não é só ir lá E levar marmita um dia Não que isso seja ruim Pelo amor de Deus Quem faz isso Continua fazendo Agora E o meu compromisso Para que aquela pessoa Não tenha mais fome Percebe? É melhor eu cuidar De uma só pessoa Na minha vida inteira E conseguir tirá-la De uma situação De injustiça social Enfim Do que Querer ajudar Todo mundo E não cuidar de ninguém Essa é uma outra Grande coisa Então Vamos lá Com calma Não é que eu vou sair Ajudando todo mundo também Não é isso Agora Aqueles A quem eu me propor A ajudar Ajudar Para o completo Me comprometer Com aquelas pessoas Ou com aquela pessoa Até que aquela pessoa Possa Se sentir restaurada Possa Mudar a sua situação Bom gente Capítulo 2 Um estranho No caminho Tudo bem? Todo mundo Querem fazer mais comentários Para a gente Poder passar Capítulo 3 Não Eu estou passada Demais Está doido Eu só quero Um comentário Muito fútil Professor Algumas palavras Estão diferentes Do meu livro Mesmo Fratelitude É Isso daí É um PDF Do livro Ou Por que Algumas palavras Diferentes É uma boa pergunta Josi É porque Eu baixei do site Direto Então não sei se está No português de Portugal Né Já é uma coisa Ah Tá Entendi Eu copiei do site Então deve estar de português de Portugal E por isso Essa diferença Mas Ah Tá É porque Pequenas palavras Eu estou acompanhando aqui Aí eu falei Se eu tiver que ler Pela sua imagem Eu não consigo Aí eu falei Se eu for ler Assim É a mesma coisa Mas Eu tenho algumas palavras Diferentes Eu falei Ué Como eu falei Uma pergunta boba Desculpa Não é boba nunca Por favor É bom perguntar Porque a gente vai Provavelmente Viadante Né No livrinho Da Fratelitude Deve estar No português brasileiro Deve estar Viajante Né Então São coisas assim Diferentes Que dão Muitas vezes Até sentidos diferentes Né A palavra especificamente Mas o que a gente quer aqui O sentido geral Fica salvo Beleza Capítulo 3 Então Pensar E gerar Um mundo aberto Opa O Papa Francisco Acabou dizer Que nós somos Convocados A criar Um novo tipo De sociedade Um novo tipo De elo social No capítulo 3 Ele vai dar pistas De como deve ser Esse novo tipo De mundo Esse novo tipo De sociedade Tudo bem E a gente já sabe Aqui pelo título Que é Um mundo aberto Olha que bacana Isso O que seria Esse mundo aberto Que é essa nova sociedade Esse novo tipo De elo social Que nós como cristãos Somos chamados A criar Vamos ver Olha só O ponto 87 Ele diz assim Vejam Pensar e gerar Tem tudo a ver Com aquilo Tudo que nós falamos Até agora Que não há distância Entre o pensamento A ação Que a minha ação No mundo É aquilo que Reflete o amor De Deus E etc E etc Beleza Então vamos lá O ser humano Está feito De tal maneira Que não se realiza Não se desenvolve Nem pode encontrar A sua plenitude A não ser no sincero dom De si mesmo Aos outros Isso aqui Já daria aqui Uma aula de alteridade Lembra disso? Né? Como que eu me realizo Como ser humano O Papa Francisco Está dizendo De forma simples Em uma frase Que todo mundo Entende ali Né? Nós não nos realizamos Não nos desenvolvemos Não encontraremos A nossa plenitude Se não nos doarmos Aos outros Isso nos faz Ser humanos Gente Isso não é só Na religião cristã Isso é na cultura Semita Que é muito mais ampla Que é a mesma cultura Do judaísmo Cristianismo Islamismo Que é do povo hebreu Que é um dos povos Semitas Então se a gente estuda A cultura semita A gente entende muito mais Tudo isso aqui A alteridade É fundamental Por exemplo Se eu perguntar Para vocês aqui Se vocês esquecem Esqueçam isso agora Que o Papa Francisco falou Se eu pergunto a vocês Como nos realizamos Como seres humanos Ou seja Para que o ser humano existe Quem pode responder Vamos lá Na forma comum de pensar Esquece isso aqui Para que o ser humano existe O que a gente pensa Temos que ajudar O irmão Não Isso daí você já está repetindo O Papa Francisco Esquece disso Na forma comum de pensar Porque nem todo mundo Pensa assim Né Jussi O que a maioria das pessoas Pensam Na sociedade atual Para ser feliz Para ser feliz É isso Jussi O ser humano existe Para ser feliz Isso é uma definição Platônica aristotélica Platão e Aristóteles Disseram isso Lá no século IV Antes de Cristo E isso é O embrião O embrião Da cultura ocidental O ser humano existe Para ser feliz Ora Então vamos discutir O que é felicidade A cultura ocidental Ficou discutindo O que é felicidade Durante mais de dois mil anos Aí Sei lá O que importa É que eu seja feliz E o outro Não é ele Que vai buscar A felicidade dele Onde ele quiser Né Exato Jussi Exatamente Essa é a consequência Para o grego Antigo Assim como até hoje Para a cultura greco Ocidental E a nossa cultura ocidental O outro Está distante Da minha felicidade Ele não tem nada a ver Com a minha felicidade Por quê? Porque eu sou um indivíduo Lembra? Tudo aquilo que a gente já falou Sobre o indivíduo aqui Eu sou uma pessoa individual Devo buscar a minha felicidade Portanto E o que é a minha felicidade? Ah Você vai ser feliz Sendo Um Consumidor Então você tem Satisfazendo as suas necessidades Você tem necessidade de Comer chocolate Então compra chocolate Que você vai ser feliz Você tem necessidade de Comprar um carro Compre um carro Que você vai ser feliz Ter uma casa maior Você vai ser feliz Comprar E nunca acaba Esse querer Ser feliz Porque eu sempre vou querer Ter mais Né? Uma coisa Que o Jung Lembra do Jung Mossul Que já veio aqui Nesse curso? Uma coisa que ele fala Bastante Ele não falou aqui na aula Eu acho Ele tem um estudo Sobre isso O quanto que o shopping center Parece para as igrejas Já repararam isso? Não Reparem 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 O shopping center É uma reinvenção Da igreja E não é à toa Eu te dou Prazer Se você Comprar isso Estou Fazendo O seu sonho Tem shoppings Que tem uma capela Dentro Alguém aqui Já foi Alguma capela De shopping Aqui em São Paulo Tem uma No center norte Sabe como que é A capela Vazia Você entra Em um lugar vazio Destinado a oração Ivanilda Falando isso Ivanilda Tem shopping Por aí também Capela Em Salvador Eu fui em Salvador Salvador Quer dizer Hoje eu estou aqui Em Salvador E como que é A capela de lá Vazia É vazia É um lugar de adoração Mas tem um dia da semana Que parece ter um louvor Que é mais movimentado Sim Sim É vazia É Mas é vazia E aí o Jung Ele faz um estudo Lá Da arquitetura Dos shoppings Assim como A arquitetura Das igrejas Etc Comecem a reparar isso Tem várias simbologias O olhar das vitrines A contemplação Das vitrines Do desejo Da necessidade Agora Se vocês quiserem Matar mesmo Pega um cara É o tempo Vai Solimi Pode falar É A igreja É tempo De adoração E Os shoppings São tempos Do consumo Da idealização Da felicidade Na prosperidade De status Total Total Agora Para terminar Mesmo Isso aqui Na teoria Vamos pegar Na teoria Isso aí Teve a crise De 1929 Já ouviram falar? A crise financeira De 1929 A grande crise O crack Estourou as bolsas De valores E trouxe Uma crise financeira Para todos Os capitalistas Do mundo Um tempo Depois Acho que Em 1940 E pouco Um economista Capitalista Ao extremo Chamado Victor Lebo Vou escrever O nome dele Aqui Eu tenho Esse artigo Em inglês Se vocês quiserem Não encontrei Em português Ainda Victor Lebo Ele escreve Um artigo Dando Dando A fórmula Para que Os capitalistas Conseguissem Sair Dessa crise E sabe Qual é a fórmula Que ele dá Literalmente Eu vou ler Uma frase dele Mas o artigo É bem pouquinho Acho que são Oito pagininhas Ele dá a solução Para o capitalismo Mundial E qual é a solução Transformar O ato Do consumo Em um ato Espiritual Literalmente Isso é Economista Capitalista Que era Conselheiro Do presidente Dos Estados Unidos Na época Dando a fórmula De Solução Para o problema Do capitalismo Mundial E aqui Nasce O neoliberalismo Transformar Eu não entendi Jossi O capitalismo Está ferrado Desculpa Não Não precisa Não precisa Pender desculpa Não A gente explica Quantas vezes For preciso O capitalismo Está ferrado No mundo inteiro Em 1929 Todo mundo Está procurando Solução Aparece um Economista Que é Conselheiro Do presidente Dos Estados Unidos Acho que era Eisenhower No momento Esse capitalista É chamado Victor Lebo O que ele fala A solução Para o capitalismo Mundial Jossi Para a economia Mundial Capitalista A solução É transformar O ato Do consumo Tudo aquilo Que as pessoas Compram Esse ato De comprar Ele deve Passar A ser Um ato Espiritual Essa é a solução Da economia Para o mundo E aí o capitalismo Se transforma Numa religião Ah Capitalismo Comparado A uma religião Porque eu vou Ser feliz Dessa forma É isso? Isso Só que mais que isso Não é só Comparado O capitalismo Se torna Uma religião Porque o ato Do consumo Se torna Um ato Espiritual Gente Aí acabou O mundo Mesmo É bem isso O materialismo Total É isso Jossi Mas isso Foi uma solução Dada em 40 De 1940 Para cá Todo o capitalismo Se organizou Dessa forma Um exemplo Por que Que você Descarta O seu celular Totalmente funcional Totalmente bom Para comprar Um outro novo A cada ano Como fazem Porque você Sente a necessidade Espiritual Daquilo Não é qualquer coisa Isso no seu íntimo Você vai sentir Menos gente Se você não tiver O celular mais novo Tudo está organizado Para isso Estão entendendo? Esse negócio É muito doido Muito doido As pessoas pensam Que é teoria Da conspiração Mas lê os caras Está lá O documento explícito É difícil Achar esse artiguinho De oito páginas Mas aí Eu vou passar ele Para vocês Depois Eu mando lá No grupo De teologia Quem não estiver No grupo Pede para entrar lá E o que isso aqui Tem a ver Com o que o Papa Francisco Está falando mesmo Gente Que eu já esqueci As verdadeiras relações O mundo aberto Isso E do amor Do amor ao outro Ser a condição Para De fato A ressurreição Se não Continuo na morte Enquanto o consumo Ainda for A minha espiritualidade Eu estou Numa morte Se eu achar Que eu dar dízimo Na igreja Eu pago Meu lugar no céu Eu estou Na relação De consumo Se eu achar Que eu ir à missa Todo domingo Deus vai me dar Aquilo que eu quero Eu estou Numa relação De consumo Estou na morte Estão entendendo Eu chamo Esse momento Que nós estamos De cristandade Neoliberal E ela é muito pior Do que a cristandade Medieval Por que? Porque não tem Ninguém queimando As pessoas Em praça pública Nós mesmos Nos queimamos Em praça pública Nós estamos Nos matando Sem precisar Que uma autoridade Feça Nós queimamos Os livros Nós perseguimos Os professores Matamos Os professores Por que? Porque isso É espiritual Essa espiritualidade Do consumo Da competição Da guerra E é isso Que o Papa Está dizendo Que a gente Precisa acabar A gente Precisa formar Um novo tipo De sociedade Gente Isso não é qualquer coisa Isso não é qualquer coisa Hugo Mas e agora Achar Que se alguém Fez bullying Comigo Ele é digno De ser Morto Uma criança Dez Onze Quinze Anos Tudo isso José Aliás Eu posso matar Qualquer pessoa Não é isso Que o Raul Seixas Já cantava Antes Ele e o Paulo Coelho Já prestaram atenção Na música Sociedade Alternativa Todo homem Tem direito De fazer O que quiser Inclusive matar Todos aqueles E aquelas Que não respeitem Seu direito Ponto É isso Que se tornou É isso Que se tornou Marcela Por favor É Não Só assim Devaneando Por que 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 nós Chegamos A esse Ponto A tal Ponto De Não sabermos Mais Ser humanos Eu acho Que nós Não estamos Mais Nessa Classificação De ser Humanos E por que Que é Tão Difícil Esse Amar O outro Amar O meu irmão Amar O próximo Servir Por que Chegamos A esse Ponto Legal Marcelo A pergunta É muito Boa O Papa Francisco Ele já Falou Em algumas Ocasiões Algo Que é Muito Próximo De um Outro Filósofo Que é Um Filósofo Alemão E eu Vou citar Ele Aqui Para vocês Verem Como as Coisas São Complexas É O Heidiger Martin Heidiger Já ouviram Falar Um Filósofo Alemão Que foi Considerado O Filósofo Do Nazismo Olha Como as Coisas São Para mim Ninguém Leu O Nosso Tempo Como Esse Cara E como Que ele Lia Olha Só Presta Atenção Nisso Ele Já Lia No Tempo Dele Antes Da Segunda Guerra Mundial Portanto Antes De 1930 E Pouco Foi Tempo De Grande Atividade Intelectual Dele Do Nazismo Ele Falou O Seguinte A Técnica Tomou O Lugar Do Ser Do Ser Humano Explico O Ser Humano Foi Usando Tanto Da Técnica O que Que é A Técnica São Os Instrumentos Que a Gente Se Utiliza Para Viver Para Resolver Os Problemas Para Resolver As Coisas Pensa No Celular De novo Aqui Que é Muito Simples Né O Ser Humano Começou A Utilizar Tanta Técnica Que Ele Parou De Pensar Em Como Resolver Os Seus Problemas E Aí Ele Vai Utilizando Ele Vai Fazendo Instrumento Utilizando Fazendo Instrumento Utilizando E O Próprio Ser Humano Se Tornou Técnico Olha Só Gente Analisa Essa Frase O Ser Humano Se Tornou Técnico Técnico Em que Sentido No Sentido De Parar De Pensar Parar De Projetar Parar De Sentir E Só Fazer Já Ouviram Falar Do Ativismo Do Tarefismo Na igreja A gente Fala Bastante Do Tarefismo Eu Vou Pegando Tarefa 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 Até Que Eu Estou Fazendo Um Monte De Coisa Mas Não Consigo Me Centrar Em Nenhuma Né Eu Estou Sendo Técnico Por Que Ou Mesmo Descartável Desculpa Mesmo Descartável Do Ser Humano Hoje Eu Presto Amanhã Total E aí Jossi O que o Heidegger Está Falando Aqui Justamente Isso O ser Humano Se Tornou Tão Técnico Que As Suas Relações Todas Foram Tecnicizadas Tudo Está No Âmbito Da Técnica O ser Humano Se Você Quis É Um Robô Deixou de sentir O Heidegger Pensando Isso E O Heidegger Pensa O que Olha Só É Possível Reverter Isso Se Uma Instituição Com Muita Força Conseguir Parar Esse Processo Da Técnica Porque Senão O que Vai Acontecer A Técnica Vai Extinguir O Ser Humano Então Alguém Tem Que Ter Uma Força Tal Para Dizer A Técnica Não Pode Mais Evoluir A Partir Daqui Gente Essa É A Discussão Que A A A A A A A A Hoje Sobre Inteligência Artificial Hoje Já é Consenso De Que Se A Inteligência Artificial Continuar Evoluindo Ela Vai Extinguir A Humanidade Do jeito Que A 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 nossa sociedade o avanço científico e tecnológico dá mais lucro portanto não podemos frear o avanço científico tecnológico mesmo que isso nos leve à extinção o raio que disse isso em 1920 e pouco falou que isso ia acontecer e aí ele se envolveu com nazismo pensando que nazismo poderia ser essa força que pararia a técnica mas aí foi justamente o oposto avançou mais ainda a técnica e o raio que ele se frustrou colocado por conta da frustração que ele teve com esse processo também e o deni por favor é você falando aí eu fiz é quase pediu estudo nesse documento nessa carta para o francisco né e enquanto é foi um padre lá do sul e algumas pessoas também de lá dá para não sei se tem alguém do sul aí viu mas dá para perceber assim o quanto tem um choque com o nordeste né essa questão porque lá tem muita essa essa questão do de fora né desse como é que ele de trazer esse os outros países para dentro de cá principalmente que tem a origem italiana alemã e aí lá vai e aí a gente eu eu fiquei lá uns dias eu fiquei assim meio perdida porque se meu Deus eu tô em outro mundo eu estou em outro mundo enquanto aqui a gente tenta se encontrar está mais perto lá a gente vê um pouco assim de isolamento é cada um por si mesmo né então já distorio um pouquinho e quando você falou na inteligência inteligência artificial é artificial é verdade né fez até um trabalho bom nas inteligências quando chegou nessa artificial parece que derruba tudo né porque aí já entra toda essa essa história agora da essa dessa comunicação mais artificial e a gente vê traz isso para nossa realidade de escola de comunidade de tudo e a gente vê o quanto é difícil para isso para muitas pessoas né não tem ainda o básico do básico não consegue absorver e já vem esse outro bom que já se perde aí no meio no meio hoje a gente percebe tantos adolescentes tantas crianças que não sabe que direção tomar por isso aí né e quanto mais tem esse problema mais empurram porque é o que vem de lá é o que vem de fora então as raízes elas vão se perdendo e quando se perde a raiz já não se planta mais em lugar nenhum né porque já perde o rumo não só eu coloco assim de aprendizado mas a da própria pessoa agora o que é que eu sou para onde eu vou de onde eu vim né sempre vem essa questão porque já não se encontra já não tem mais onde pisar então tem que ir aonde o barco levar onde o vento soprar vai e aí a gente vê quantas coisas já estão desmoronando desmoronando a gente fala da religião a gente fala da da questão cultural de tantas outras coisas e a gente vê que tem sempre um desencontro nisso aí então a gente vai cada vez mais não só com essa fratelitude mas algumas outras cartas do papo francisco que vai agregando e vai firmando confirmando muitas coisas que acontecem né e que a gente vivencia mas também não sabe nem como fazer o que a gente tenta fazer mas o outro lado artificial outras coisas outras coisas consumismo vai desfazendo tudo que a gente procura fazer para ajudar é isso né eu gosto muito disso do papo francisco que é justamente esse poder de síntese dele né ele sintetiza muito assim que a gente está vivendo e consegue expressar isso de uma forma muito simples né vamos lá gente vamos avançar mais um pouquinho nesse ponto 88 continuando as pistas aí de como pensar e gerar um mundo aberto né ele diz assim ó a partir da intimidade de cada coração o amor cria vínculos e amplia a existência quando arranca a pessoa de si mesma para o outro feitos para o amor existe em cada um de nós uma espécie de lei de êxtase sair de si mesmo para encontrar nos outros um acrescentamento de ser por isso o homem deve conseguir um dia partir de si mesmo deixar de procurar apoio em si mesmo e deixasse levar a de novo gente manuel levinar é esplêndido nisso né porque ele fala o seguinte ele fala olha o máximo que a gente consegue nessa sociedade ocidental na forma de viver ocidentalmente é atingir a felicidade né já vira aquela música do rau seixas para fazer o contraponto aqui né já que eu falei da sociedade alternativa uma outra música muito bonita dele e que fala muito disso aqui é ouro de tolo já ouviram a música ouro de tolo é eu devia estar contente porque tem um emprego sou dito se lembra ele vai falando é só dito cidadão respeitado ganho 4 mil cruzeiros por mês ele vai falando tudo que ele conseguiu ele fala mas eu olho agora para tudo isso eu conquistei e não faz sentido algum né não sei se vocês acompanharam a biografia da m&m house uma cantora esplêndida estadunidense de seta nem 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 sei se estadunidense canadense não sei que é mas uma cantora jovem que veio do nada né alcançou o auge e se consumiu muito rapidamente por tudo todo o preço disso etc né gente o que o papo francisco tá nos dizendo aqui é se nos prendermos em nós mesmos se acharmos que essa felicidade esse ideal de felicidade como realização vai nos levar em algum lugar não vai né não vai a gente vai se frustrar a gente vai se frustrar se a gente acreditar nas questões políticas né é do partido x y z se a gente acreditar é que comprar uma casa dos sonhos um carro dos sonhos ter um avião que alguma dessas coisas vai não vai a única coisa que vai nos realizar quando nós conseguimos nos despojar de nós mesmos é quando eu consegui me despojar de mim mesmo é quando eu entender que eu não preciso ser feliz nesse ideal de felicidade esse ideal de felicidade me faz mal é porque porque ele prega 24 horas por dia que eu vou ser feliz algum dia para sempre e nunca ninguém vai ser feliz para isso isso não tem fim então claro a gente deve satisfazer as nossas necessidades claro a gente consome sim agora entendendo que a minha realização enquanto ser humano não está não está nisso não está nisso ela só está quando eu consigo despojar de mim mesmo e ao encontro do outro o que é aquele que só e esse despojar de mim mesmo né marcela é muito difícil muito difícil despojar de mim mesmo é despojar de mim mesmo é despojar do meu tempo com a minha família e para fazer uma outra coisa pelo outro pela outra que eu sou criticado eu digo eu no geral nós somos por já de mim mesmo é deixar de deixar de ter o carro que eu quero para poder ser livre não tem que ficar pagando mais do que eu ganho de prestação não estão fazendo hoje ou sim desculpa é parece que os padres não estão mais realizando os casamentos como como se deve digamos numa culpa né dos padres são dos noivos no sentido de se você quer ser feliz faça o seu cônjuge feliz que você será e isso não se vê mais nos casamentos né se eu não estou feliz eu me separo eu e tá tudo certo né e o barco vai levando não é isso eu não preciso saber que a minha felicidade está no outro né o tal da ponta do do pão né ah mas eu nunca gostei da ponta do pão ah mas você nunca me falou isso sabe né jossi é isso mas cuidado porque tem uma armadilha aí também né esse ideal também que eu devo fazer a minha primeira igreja minha casa não é isso lembra disso isso é outra armadilha isso é outra armadilha é o que o Papa Francisco que está fazendo para a gente aqui alguém pode ler esse ponto 89 por favor eu posso ler por favor Benedita vamos lá é mas não posso reduzir a minha vida a relação com um pequeno grupo nem mesmo a minha própria família porque é impossível compreender-me a mim mesmo sem uma teia mais ampla de relações e não só as do momento atual mas também as relações dos anos anteriores que me foram configurando ao longo da minha vida a minha relação com uma pessoa que estimo não pode ignorar que essa pessoa não vive só para sua relação comigo nem eu vivo apenas relacionando-me com ela a nossa relação se essa dia e autêntica abre-nos aos outros que nos fazem crescer e enriquecem o mais nobre sentido social hoje facilmente fica no lado sob intimismos egoístas com aparência de relações intensas pelo contrário o amor autêntico que ajuda a crescer e as formas mais nobres de amizade habitam em corações que se deixam completar o vínculo de casal e de amizade está orientado para abrir o coração em redor para nos tornar capazes de sair de nós mesmos até acolher a todos os grupos fechados e os casais autorreferenciais que se constituem como um nós contraposto ao mundo inteiro habitualmente são formas idealizadas de egoísmo e mera autoproteção bom uma bomba né uma bomba aquela ideia lembra a minha primeira igreja minha casa então eu não vou para a igreja eu não preciso ir para a igreja minha igreja minha família tudo isso aqui explode agora isso aqui está dizendo papa francisco nada mais é do que uma forma egoísta de se autoreferenciar autoreferenciar sua família né porque vocês não crescem nós vamos a gente se fechar seja numa família seja num grupo pequeno e etc né eu conheci um grupo uma vez que se auto intitulava fraternidade francisco de assis e era o que era um grupo de casais a maioria com um dinheiro bastante dinheiro inclusive que é conviviam né iam um na casa do outro e tal e achavam que ali estava formando uma comunidade né nada mais expressivo do que isso que o papa francisco fazendo ele era só uma forma egoísta de se fechar para o mundo né porque onde gente que eu vou encontrar então saindo de mim despojando de mim rumo ao outro e aí volta aquela pergunta quem é o outro quem é meu irmão não é minha esposa não é meus filhos não é é todo aquele aquela que está precisando e para o qual eu posso me fazer próximo percebem isso aqui é muito legal a gente papa francisco aqui nadou muito assim né muito a gente tem que tomar muito cuidado com essas armadilhas intimismos egoístas né porque a gente foi educado assim a gente foi educado assim todos nós aqui fomos mais ou menos educados assim sua primeira igreja família então primeira família vocês puderem vão à igrejinha lá na missa tal 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 e pronto vai ser salvo né não né não Deus quer mais da gente né de novo paulo freire tem uma expressão que eu acho fenomenal que é o ser mais que que é o ser mais todas as vezes que eu me abro para relações autênticas com o outro mais precisa eu vou me tornando mais eu vou me tornando mais ser humano eu vou me humanizando mais é isso que papa francisco está dizendo aqui né se eu me fecho eu acho que basta eu deixo de me humanizar então eu vou ficar preso numa totalidade ali na qual eu paro de crescer enquanto ser humano paro de me humanizar e deixo de evoluir né e acho que eu sou aquilo ali toda vez que eu digo eu sou isso eu me fechei por quê porque nós estamos sendo nós estamos sendo não tem eu sou gente eu sou é só Deus lembra que eu falei no começo da aula eu sou é Deus Jesus falou isso uma vez e foi morto por isso por quê porque ele quis dizer que ele era o Deus encarnado eu sou uma vez Jesus falou isso e nós falamos isso todo dia eu sou isso eu sou aquilo eu sou aquilo outro não você está sendo né está sendo nesse momento amanhã você já não sabe mais nem sabe se você vai acordar nenhum de nós sabe se vai sair vivo dessa aula né nós estamos sendo nós estamos aqui agora esse é o sentido de tudo isso aqui né ora se eu estou sendo todas as vezes que eu me relacionar autenticamente de forma saudável com o outro que precisa eu estarei doando aquilo que tenho e estarei aprendendo aquilo que não tenho com esse outro eu estarei ajudando ele agora eu vou fazer isso porque eu vou me realizar mais não eu vou fazer isso porque está em mim fazer isso pra eu ser humano eu preciso fazer isso esse é o sentido da coisa vamos avançar mais um pouquinho capítulo 4 vamos entrar no capítulo 4 então primeiro capítulo 3 aqui legal o papo francisco deu algumas pistas aqui eu tirei apenas 3 pistas profundas de como fazer pra criarmos essa outra sociabilidade essa outra sociedade esse outro vínculo social pra formarmos comunidades cristãs autênticas é isso que ele está dizendo nada menos que isso isso é ousadíssimo isso é revolucionário se cada um cada uma de nós fizer metade disso a gente consegue transformar o mundo sem dúvida não sei quem disse isso uma vez acho que foi acho que foi de um erro de três pessoas que conheçam bem a bíblia que transformam o mundo olha que bonito é um pouco disso que o papo francisco está apostando nós podemos fazer a diferença e por isso que ele não se cansa de chamarmos pra isso a gente tem que fazer a diferença no mundo gente 21 e 47 vamos começar o capítulo 4 acho que dá até pra terminá-lo aí nós passamos do segundo até o quarto três capítulos seria muito bom e aí o próximo a gente consegue continuar não digo terminar a próxima oportunidade vamos lá com o coração aberto ao mundo inteiro ocorre lembra ah outra vez eu acho que não falei isso nenhuma vez hoje é bom falar porque está gravado eu faço questão de trazer textos e cada vez mais ler junto com vocês porque a gente está sem tempo pra ler né gente na vida atual na vida atual e tal e pra ver que não estou inventando nada disso aqui né tudo o papo francisco está falando isso né foi na conta dele né se for brigar brigar com ele e com o espírito santo que eu tenho certeza está soprando isso pra ele bom ocorre lembrar que entre a globalização eu falei isso justamente porque meia uma crítica social ferrengua ocorre lembrar que entre a globalização e a localização também se gera uma tensão então aquilo que é global e aquilo que é local estão em permanentes tensões é preciso prestar atenção à dimensão global para não cair numa mesquinha cotidianidade então ele está dando continuidade ao raciocínio anterior do capítulo 3 não pode fechar na família e achar que está tudo bem não cada vez tem que tentar globalizar mais ir ir ao outro a saída para o outro ao mesmo tempo para o mundo inteiro etc esse é um extremismo o outro extremo é que se transformem num museu folclórico de eremitas eremitas são aqueles que vivem nas cavernas localistas condenados a repetir sempre as mesmas coisas incapazes de se deixar interpelar pelo que é diverso e de apreciar a beleza que Deus espalha fora de suas fronteiras olha o porquê aqui não pode se fechar na família se fecha na família vai viver sempre daquele jeito sempre fazer aquelas mesmas coisas Deus quer muito mais de nós Deus tem uma amplitude imensa para nós é preciso olhar para o global que nos resgata da mesquinhez caseira quando alguém trouxe eu e Denis trouxe algumas culturas metropolitanas eu já morei em Jundiaí Campinas e Curitiba eu sei muito bem que ela estava falando essa coisa de olhar para o de fora só importa aquilo que é da Europa de alguma cultura europeia e o que é aqui de dentro é uma porcaria lixo deve ser excluído etc é muito isso mesmo é muito isso mesmo então é isso por quê? porque se caiu naquela mesquinhez local aquela coisa que a gente chama de bairrismo bairrismo é isso é preciso olhar para o global que nos resgata dessa mesquinhez caseira portanto quando a casa deixa de ser lar para se tornar confinamento calabouço resgata-nos o global porque é como a causa final que nos atrai para a plenitude ao mesmo tempo temos de assumir intimamente o local pois tem algo que o global não possui ser fermento enriquecer colocar em marcha mecanismos de subsidiariedade ou seja que todos nós possamos nos nutrir uns aos outros a gente só encontra isso no local no pequeno agora essa nutrição local pequeno ela tem que me levar a mais justamente por ser fermento ela tem que me levar para fora para a saída isso o Papa tem dito muito na igreja em saída na sinodalidade por que a igreja tem que ser em saída missionária para fora justamente porque a parte de dentro é o alimento espiritual é aquilo que me nutre me instrumentaliza para que eu faça a minha missão no mundo portanto a fraternidade universal e a amizade social dentro de cada sociedade são dois polos inseparáveis e ambos essenciais separá-los leva a uma deformação e uma polarização nociva se eu acho que minha vida como cristão é na paróquia eu estou deformado eu estou numa deformação eu estou numa vida espiritual deformada assim também se eu acho que eu tenho que transformar o mundo todo e não tenho que prestar atenção na minha família na minha paróquia no meu local beleza? vamos lá só mais um pouquinho ainda no coração aberto ao mundo inteiro no capítulo 4 isso aqui é um resumo que eu fiz em um ponto específico deve estar resumindo dois, três pontos ali do capítulo 4 que diz assim para estimular uma sadia relação entre o amor à pátria e uma cordial inserção da humanidade inteira convém lembrar que a sociedade mundial não é o resultado da soma dos vários países mas sim a própria comunhão que existe entre eles a mútua inclusão que precede o aparecimento de todo um grupo particular é neste entrelaçamento da comunhão universal que se integra cada grupo humano e aí encontra sua beleza assim cada pessoa nascida em um determinado contexto sabe que pertence a uma família maior sem a qual não é possível ter uma compreensão plena de si mesmo muito bonito vamos lá eu sei quais são as minhas qualidades meus defeitos etc só que muitas dessas minhas próprias qualidades desaparecem quando estou em família porque na minha família tem algumas características nas quais eu preciso desaparecer para que elas existam tudo bem isso eu já não me reconheço mais como eu me reconheço pessoalmente na minha intimidade eu já não me reconheço mais assim quando estou em família porque é necessário que eu desapareça como eu como eu para que nasça a família assim também é quando a minha família frequenta a paróquia porque lá na comunidade da paróquia é necessário que a minha família contribua com aquele espaço de tal forma que desaparece o que é da minha família desaparece quem sou eu para que exista algo maior que é a comunidade paroquial assim é quando a minha comunidade paroquial vai fazer alguma ação na minha cidade São Bernardo do Campo é preciso que desapareça a identidade paroquial para que nasça uma outra coisa que é a nossa ação ali e daí por diante assim no estado assim no país assim entenderam isso ou não né isso é despojar-se de si mesmo também né quer dizer para que aconteça algo maior que eu eu devo sumir eu não preciso estar ali eu tenho que desaparecer isso não quer dizer que eu não esteja assumindo responsabilidades que eu não esteja agindo ali e muitas vezes vai ter que aparecer o meu rosto mas o meu rosto não é já meu é da minha família é da minha paróquia é da minha percebem como isso é importante muitas vezes eu preciso aparecer enquanto rosto enquanto pessoa para que um projeto se realize mas esse projeto não sou eu não é do meu o meu rosto ali não sou eu é o rosto da minha comunidade deixou de ser meu ali eu estou servindo e o serviço aqui é muito forte é um serviço tal que eu desapareço muitas vezes a minha vontade não era estar ali a minha vontade não era eu fiz muito essa experiência o ano passado que eu fui convencido a sair para uma eleição eleitoral coisa que eu nunca tive a minha má vontade e aí falaram vamos fazer uma candidatura em grupo eu falei puta merda vamos lá vai uma má vontade da desgrama mas vamos lá e aí fui fiz a experiência boa mas o meu rosto ali não era inclusive a minha pauta era a necessidade dos cristãos na política coisa que eu tenho repetido como mantra mas aí eu levei isso para a eleição foi um ótimo debate eleitoral por quê? porque eu estava a serviço dessa pauta que foi discutida amplamente eu fui em grupos que eu nunca iria para discutir isso com as pessoas e foi muito legal eu aproveitei muito e cresci muito enquanto ser humano mas não era o Hugo mais que estava ali era uma pessoa de um coletivo de uma candidatura levando uma pauta contra a própria vontade mas que aceitou o serviço então um pouco disso e a gente faz isso na paróquia a gente faz isso na família a gente faz isso na sociedade Edeni por favor não é só na sua fala eu lembrei de uma coisa eu há muito tempo já não moro mais com a família certo? eu virei um pouco andarilha e hoje eu já estou quase há 10 anos aqui na cidade onde eu estou mas mesmo distante da família parece que eu tenho que resolver tudo principalmente por parte de mãe e o meu pai já faleceu mas é como se acontece alguma coisa com ela eu estou longe mas é eu que tenho que dar o suporte a ela porque se as irmãs que estão em casa falam ela não aceita né então quando a gente vê assim essa relação de onde a origem os outros lugares eu penso que em cada lugar que a gente passa a gente deixa um pouquinho porque não é esquecido por quem ficou e por a gente que passa né então em todos os lugares onde eu passei normalmente ainda tenho alguns contatos então é bom assim porque a gente vai conhecendo as realidades e também vai amadurecendo diante disso né dos desafios dos diversos desafios que a gente se encontra porque eu digo para vocês que no nordeste cada lugar que a gente vai tem uma cultura então são várias culturas em uma cultura e isso para a gente é uma riqueza é o diferente que a gente encontra mas que é da mesma raiz né e o aprendizado é muito grande e a gente vai vencendo um pouco cada lugar nesse né conhecendo se aproximando mais aprendendo e é isso também que enriquece a gente e agrega valores né como pessoa como ser humano sem dúvida Denis sem dúvida né sacerdotes religiosos e religiosas experimentam isso diariamente né na carne né tem um lema escalabriniano que eu gosto muito de apelir para vocês que eu fui seminarista escalabriniano né tem um lema que diz assim é a minha pátria é a terra que me dá o pão isso é base da formação sacerdotal religiosa deles por quê porque eles como eles lidam com a migração eles mudam de país frequentemente né viajam muito etc e deixam inclusive a sua sua terra natal mesmo então só que eles nunca deixam de ser aquilo né então quer dizer eles levam a família consigo né eles são ainda parte de uma família e tudo isso né quer dizer exemplifica muito bem isso que o papo Francisco nos disse agora que é sempre estar atento ao local ao pequeno de onde você veio sem nunca deixar de prestar atenção nisso sem nunca deixar de ser mas abrir seu mundo né estar onde o mundo precisa né isso é muito bacana né então admiro muito a vida religiosa por causa disso né discernei rapidamente que eu não queria isso pra minha vida mas admiro muito bem admiro muito aqueles e aquelas que escolhem gente o capítulo 5 pra gente começar posso tomar 10 minutinhos pra gente tentar terminar o 5 também se a gente terminar o capítulo 5 fica muito bonito hoje que daí falta 3 capítulos só né vai até 8 faltam só 3 aí a gente consegue terminar numa próxima ocasião com certeza no capítulo 5 no capítulo 5 o papa vai falar então da política melhor bom ele já estava nos dizendo olha precisamos de um novo elo uma novo tipo de sociedade pra isso precisamos ter o coração aberto aberto a amplitude e aqui ele está falando a política melhor esse é o título do capítulo 5 né e o primeiro ponto ali fundamental desse capítulo ele vai falar da distinção entre populismo e popular muitos autores eu estudo filosofia política latino-americana muitos autores desde a década de 1970 vão tratar isso na América Latina é preciso distinguir o que é populismo do que é popular vamos à distinção do papa Francisco eu já explico olha só então no ponto 157 diz assim mas a pretensão de introduzir o populismo como chave de leitura da realidade social contém outro ponto fraco ignora a legitimidade da noção de povo então populismo ignora o que é legítimo da noção de povo como a tentativa de fazer desaparecer da linguagem esta categoria poderia levar a eliminação da própria palavra democracia cujo significado é precisamente governo do povo contudo para afirmar o que a sociedade é mais do que a mera soma de indivíduos necessita-se do termo povo tudo bem até aqui percebam que é uma conceituação bem rigorosa aqui então quer dizer muita gente critica o populismo e quer falar bom não precisamos mais de populismos e leva junto a noção de povo e tem um risco aqui está dizendo o papo francisco de levar a própria noção de democracia junto com isso temos mais populismo então vamos deixar a democracia para lá vamos falar de parlamentarismo agora a gente já está vendo isso todo dia gente na sociedade atual né então vamos lá então a gente precisa retomar a noção de povo para resgatar a própria noção de democracia beleza vamos lá a verdade a que há fenômenos sociais que estruturam as maiorias existem mega tendências e aspirações comunitárias além disso pode-se pensar em objetivos comuns independentemente das diferenças para implementar juntos um projeto compartilhado enfim é muito difícil projetar algo de grande a longo prazo se não se consegue torná-lo um sonho coletivo tudo isto está expresso no substantivo pouco e no adjetivo popular se não se incluíssem na linguagem juntamente com uma sólida crítica da demagogia ter-se-ia renunciado a um aspecto fundamental da realidade social bom papa francisco quer salvar a noção de democracia porque é importante o que é democracia governo do povo então papa francisco está dizendo olha nós cristãos e cristãs católicos e católicas precisamos salvar a noção de governo do povo e só é possível salvar a noção de governo do povo salvando a categoria popular e povo consequentemente então nós somos uma igreja do povo uma igreja popular que quer a democracia tudo bem isso para todo mundo? isso aqui é muito forte gente né? ah Hugo mas a igreja não é democrática a estrutura da igreja não não é mesmo mas a própria noção de sinodalidade tem trazido a igreja para uma democracia maior no seu dentro dela quem sabe no futuro próximo a gente não radicaliza ainda mais mas se a gente conseguir cumprir o que já está hoje a hierarquia ainda existente mas a serviço do povo de Deus se a gente fizer isso aqui já é uma revolução interna na igreja e isso vai ter com certeza consequência no mundo né? quando a igreja se tornar povo de Deus e a hierarquia a serviço do povo de Deus a gente já vai ter um ganho muito grande aqui para isso o Papa Francisco está chamando a atenção que é uma democracia tanto dentro da igreja quanto fora dela tudo bem isso gente? essa é a nossa aspiração né? avançamos mais um pouco então isso tem a ver com a política melhor né? uma qualidade da política né? e aí ele vai falar da política necessária olha só gostaria de insistir que a política não deve submeter-se à economia opa aqui já tem uma voadora na política atual a política não deve submeter-se à economia e esta não deve submeter-se aos ditames e ao paradigma eficiente cista da tecnocracia exatamente aquilo que falávamos a pouco a economia mandou no mundo o mundo tomou o rumo da técnica e a técnica desumaniza as pessoas o que o Papa Francisco aqui está dizendo precisamos retomar a própria economia e a própria política e a política não deve submeter-se à economia elas são esferas diferentes e as duas estão a serviço do que? vai continuar dizendo aqui embora se deva rejeitar o mau uso do poder a corrupção a falta de respeito das leis e a ineficiência não se pode justificar uma economia sem política porque seria incapaz de promover outra lógica para governar vários aspectos da crise atual para vocês terem uma ideia o capitalismo tentou fazer isso toda a história da humanidade a economia sempre foi vista como economia política surgiu recentemente um grande movimento capitalista dentro das universidades dentro dos campos científicos para separar a economia da política como se fosse possível a verdadeira economia e a verdadeira política sempre estão juntas lembra? qual que é o sentido da palavra economia? o economia o economos cuidado da casa o cuidado da casa é já política então a economia e a política não se separam e a política não se submete à economia beleza? precisamos de uma política que pense com visão ampla e leve por diante uma reformulação integral abrangendo no diálogo interdisciplinar os vários aspectos da crise penso numa política salutar capaz de reformar as instituições coordená-las e dotá-las e dotá-las de bons procedimentos que permitam superar pressões e inércias viciosas não se pode pedir isto a economia nem aceitar que ela assuma o poder real do Estado então a política precisa se renovar renovar as instituições e quem dirá criar novas instituições também e esse é nosso papel enquanto cristãos cristãos numa política melhor na construção de uma política melhor e assim terminamos o quinto capítulo que está bom por hoje gente claro que eu fiz aqui o resumão de cada capítulo depois vocês vão ler com certeza a encíclica inteirinha do começo ao fim para relembrar dessas coisas e tirar novas conclusões também sempre assim toda vez que a gente lê um documento desse a gente vai tirando novas conclusões novas reflexões daquilo que a gente ainda não tinha percebido e aí queriam falar alguma coisa gostaram como estamos cada vez que eu penso que eu vou voltar para a roça você me vem com umas conversas dessas aí eu falo eu falo para mim mesma como é que eu vou voltar para a roça desse jeito não posso não posso fugir entendeu assim não dá assim não dá fala sério gente esse negócio pode falar Benedita pode falar desculpe Hugo não ia falar para a Irene para fazer a agricultura familiar tem muita coisa boa na roça em qualquer lugar que a gente tiver a Irene eu gosto muito de ler os textos do tranquilo lá dos combonianos eu fico tentada ser samaritã aquele é missionária né desculpa é isso né a Irene usou aqui o ir para a roça como uma coisa de se isolar né etc a Benedita já está falando não mas dá para ir para a roça e continuar comprometido olha como um testemunho aqui dona Irene a dona Irene sabe que eu fugi para a roça mas não fugi da lida aqui a gente tem muita coisa para fazer pelo próximo dona Irene e senhora não imagina o quanto na roça as coisas às vezes são mais delicadas ou menos expressivas mas não menos cristã né a todo dia a gente tem até mesmo em levar um pezinho de alface e chega lá naquela casa e fala eu não tinha nada para comer com arroz sair você chegou com um pezinho simples de alface dona Irene e a gente vê essas coisas se frutificarem né na verdade ah sim eu sei quando eu falo em voltar para a roça eu falo voltar para a cidade onde eu morei 20 anos lá em Minas onde eu tenho uma comunidade criada eu tenho amigos lá de 30 30 e poucos anos e tal eu sinto saudade deles que é a comunidade onde eu me fiz né onde eu aprendi a ser muito do que eu sou hoje então é e elas brincam o que você está fazendo lá volta para cá e tal não sei o que não sei o que enfim às vezes quando eu penso em voltar para lá é claro que eu não ficaria sem mas quando eu penso em voltar para lá eu é um pouco de fuga mesmo de ficar meio afastado um pouco inclusive da cidade grande mas quando eu penso um pouco nisso também é um pouco dessa coisa de me afastar mesmo né porque quando eu fico meio sufocada e entristecida e meio desanimada assim eu falo ai gente eu vou embora daqui né como se ir as coisas deixassem de existir e eu sei que não é lógico que não né mas lá as pessoas são da mesma turma que eu né imagina eu só vou arrumar mais confusão com a minha cabeça ainda né mas é impressionante toda vez que eu penso em alguma coisa parecida ou é o Hugo ou é o Roberto ou é o Edson ah pelo amor de Deus sai da minha aba tenha dó ah fala sério então eu tô aqui rindo sozinha aqui eu e eu mesmo entendeu mas é isso né não tem como ou é um grupo que eu tenho aqui de pessoas com deficiência sempre tem alguém sabe me cutucando e tal me provocando não dá aí é como a Josi falou não importa o lugar que a gente vá sempre tem alguma coisa não adianta nem que eu quisesse fugir de fato não adianta não adianta as coisas estão gritando aí a gente não tem mais como fingir que não é comigo não tem mais não tem mais não dá não dá mais não dá mais mas é isso vamos falar um exercício exercício bem legal pra vocês já já Irene tá bom deixa a Irene falar não o que eu ia falar assim já foi até falado mas quando a gente lê essas cartas de do Papa Francisco é um grande desafio né porque a gente se encontra em realidades onde o consumismo é grande o clericalismo é grande e tantas coisas aí que estão entrelaçadas que muitas vezes a gente não sabe nem por onde caminhar né a gente vê na questão eu vou colocar educação pouca educação a educação hoje ela não ensina mais então como é essa geração que está vindo aí tá aprendendo o que eu digo porque eu estou num colégio que hoje está com 700 alunos já foi mais um pouco e os meninos não sabem nem ler nem escrever no sexto ano vai para o século vai passando assim porque que é nota no IDEB e aprendizado já era então que reflexão quando é que eles vão ter um momento de refletir alguma coisa é complicado porque ninguém ensina porque hoje o que vale é o consumismo né é esse T T T T e o C fica então nós temos uma geração que ainda não aprendeu a ser porque tem que mostrar para o outro o T então é o outro que ganha em cima do que ele não tem então é um grande desafio a gente pegar uma carta dessa de Papa Francisco essa aqui fraternidade é amizade social é uma amizade como que eu não consigo ajudar o outro né que fraternidade é essa que eu estou vivendo ou de que forma eu estou contribuindo para que haja uma mudança eu sei que é um grande desafio e dentro das possibilidades como diz aquela história da do passarinho né que de gota em gota vai no oceano e é isso que a gente precisa fazer tenta fazer para o mínimo a gente conseguir nem que seja um ou dois e aí é o nosso caminho o desafio o desafio o desafio é isso é isso né ninguém disse que seria fácil né aliás os caminhos fáceis passam longe da nossa perspectiva se não tiver cruz não é caminho nosso para ter ressurreição tem que ter cruz se não não tem né não tem e aí gente boa mais alguém Marcela tinha dito algo quer falar Marcela não está só interiorizando ali né eu vou só terminar falando que o Papa Francisco também é uma pessoa que veio para estar na liderança vencer a pneumonia está aí firme e a gente tem que levantar essa bandeira não é isso e é um exemplo assim que eu fiquei impressionada com o que ele enfrenta porque ele deve enfrentar muita coisa a gente dentro da igreja não é não e ainda está esse homem de Deus e a gente está unidos em Cristo aqui graças a Deus não é é isso Benedito é isso e cada vez mais a gente deve rezar por ele e além disso rezar pelos rumos da igreja somos nós povo de Deus como diz um colega meu para trás nem para pegar impulso a igreja não pode retornar é daqui para frente daqui para frente o que ele fez o que ele fez na igreja o que ele está fazendo na igreja é uma coisa muito grande mas muito grande mas a gente não tem nem noção do quanto ele está avalando as estruturas dias atrás ele instituiu uma lei interna na igreja que era para os cardeais começarem a pagar aluguel de onde moram gente isso mexeu com grandes né grandes cardeais a gente está falando ali que estão lá em cima da hierarquia mexeu muito fortemente mas agora olha espanto como que eu vou começar a pagar onde eu moro o Papa está dizendo a todo momento todo mundo faz isso o povo olha a categoria de povo o povo faz isso então se a igreja é povo de Deus tem que pagar onde você mora não pode morar de graça às custas do povo o povo não pode pagar onde você mora você tem que pagar onde você mora e o Papa Francisco foi para Santa Marta que é mais simples do que ficar lá e agora esses arcebisos eles querem o luxo né porque as vezes aparece aquela coisa toda muito suntuosa e aí se tiver que pagar opa então eu vou mudar para um lugar menor né vamos vamos ser franciscano vamos ser jesuíta né e aí mexe mesmo né Hugo mas deixa eu falar uma coisa que acontece muito comigo eu convivo com muitos vizinhos evangélicos e eles se tratam como irmãos e tal e eu falo a irmã também fala assim mas aí vira e mexe eu falo assim nossa você parece evangélica ou então você não parece católica professor isso sobe na minha tamanca né porque eu falo como eles agem como se eles fossem realmente os melhores e quando a gente faz as boas ações que são o mínimo eles acham que é raridade a gente fazer isso como né que nem hoje uma menina olha deu até dó foi isso que eu eu sempre me intrometo mas é uma família que veio de São Paulo uma avó com duas netas esse negócio de estudo né que agora sai em nove horas da noite onze horas da noite a avó achou melhor vir aqui pra Bragança porque achava que a coisa é mais amena né e não tá tá em qualquer lugar tudo né professor e hoje ela foi pra escola entre as duas horas a avó tava aqui no condomínio eles moram aqui perto mas não aqui aí a avó tava aqui no condomínio ela liga dizendo que não entrou na escola porque dois meninos passaram e falaram ó essa daí a menina chata que eu não gosto ela tem uma semana na escola essa aí é a menina chata que eu não gosto eu vou acabar com ela professor eu vou acabar com ela a menina saiu correndo foi pra casa ligou pra avó se trancou ela saiu de São Paulo pra sair dessa entre aspas né desse mundo que ela achava pior ela vem pra Bragança na parte de Roça quase eles estão também achando que assim maravilha menina já uma semana que tá aqui se depara com esses indivíduos né e como não eu não me sensibilizar e vamos lá ela tem que falar isso pra diretora tem que saber quem são os meninos eu vou tomando o meu partido sabe muitas vezes põe as mãos pelos pés mas isso é o meu o meu jeito eu acho que se eu ouvi a situação é porque Deus me colocou ali pra tomar uma ação ele não me colocou ali só pra eu fofocar por exemplo agora na aula à noite não ele me colocou ali pra que eu precisasse me mobilizar e se fosse né eu ter que fazer tomar uma ação era pra eu tomar de imediato e foi o que eu fiz mas então eu não sou evangélica como eu faço isso com os evangélicos sabe professor e pra mim não tem isso se o cara for um bandista espírita ou ateu eu vou fazer a mesma coisa mas aí eu eu fujo do que eles acham da gente né não é estranho isso que resposta dá pro meu irmão dessa professor pois é jocê é isso né eu acho que não precisa nem responder né somos todos irmãos ponto né porque quanto mais a gente tenta dar resposta mais a gente se vê apegado em mesquinhez em coisas picuinhas picuinhas somos todos irmãos já põe fim em tudo né todo mundo é filho de deus e aí gente vamos por hoje semana que vem a gente pode combinar é esperar terminar as aulas porque vai que algum professor ainda desista eu assumo a gente faz a terceira parte da fraternidade beleza e aí a gente acaba a gente termina as aulas então faltam três ou quatro no máximo acho e aí em todos os professores dando as aulas conforme o planejado até agora depois de terminar as aulas a gente marca talvez na próxima sequência já a gente termina porque a fraternidade é legal a gente já podia emendar e já terminar caso não dê a gente marca um outro dia que vocês prefiram e a gente termina tá bom? Hugo eu gosto de estar pegando do início ao fim mas pra mim tá um pouquinho complicado na quarta-feira porque os padres aqui celebram as quartas-feiras né? aí atrasa sempre um pouquinho há poucos meses já saiu um daqui mudou de paróquia tem dois meses não tem três meses ainda o que entrou já vai sair já entra outro então tá nesse processo aí eu tô sempre atrasando mas tô chegando ótimo é muito bom e continue vindo mesmo que chegue um pouco atrasada depois você assiste a aula toda se você quiser tá lá no YouTube lá e sempre será muito bem-vindo não tem problema chegar atrasado então tá gente até semana que vem ótima semana a todos boa Páscoa pra nós não esqueçamos esse tempo de ressurreição passamos essa reflexão né? alguém quer fazer oração final pra gente encerrar? rapidamente então vamos lá eu acho que eu posso fazer então em nome do Pai do Filho do Espírito Santo estivemos aqui reunidos para celebrar a sua palavra a sua palavra que nos dá a direção e o caminho para que sejamos sim um ser humano melhor mas parecido com o que esperasse da gente e agradeço ao professor que traz cada vez mais esse ensinamento para que a nossa pequenez possa a cada dia estarmos seguindo e subindo um degrauzinho precisamos sim ser um pouco melhor a cada dia e essas aulas sempre nos traz muito aprendizado e conforto para aqueles que precisam dessa palavra desse aprendizado e que não esqueçamos que fazemos o bem sem olhar a quem ave maria cheia de graças o senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres bendita o fruto do vosso ventre de jesus santa maria mãe de deus rogai por nós os pecadores agora e na hora de nossa morte amém obrigada professor obrigada a todos uma boa noite e uma santa e feliz semana de páscoa para nós amém amém obrigado gente valeu amém boa noite boa noite boa noite amém 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 Obrigado.